O Haddad, nessa participação desse evento organizado pelo Itaú BBA, ele disse o seguinte, abre aspas, o mundo está mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável 10, 20 anos atrás, improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala, como se diz no jargão usual, para qualquer um. Existe lugar de fala para qualquer narrativa. E ele continua. O Stécio está aí? Eu estou. Bom dia, Paulo Cogos! Você está bem, meu querido? Eu acho que quem caiu foi o Marco Antônio. É, não, 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 não. Voltei, perdão, perdão. Eu queria dedicar isso com o Lula, o Haddad, o Xandão, e quem caiu é o Marco Antônio, que maldade. Abre aspas aqui, você que mesmo gente que come, você vê que mesmo gente que come com garfo e faca fala contra a vacina, fala contra a mudança climática. É uma situação que a mim, que venho de uma universidade, me preocupa. Isso não vai nos levar para um bom lugar. Eu acho interessante isso. Ele ainda faz elogio aqui ao Prêmio Nobel de Economia, que foi divulgado nessa segunda-feira, que inclusive tem uma matéria que eu quero jogar para o Cogos, para a gente falar a respeito. O videozinho. Duz, pode colocar o vídeo. P1-2. De Economistas levou o prêmio pelos estudos sobre as diferenças de prosperidade, olha só que interessante, entre as nações. O comitê que concede o prêmio reconheceu oficialmente que a pesquisa ajudou a ampliar o entendimento sobre as razões de alguns países se tornarem ricos e outros não. Os estudos comparando o desenvolvimento econômico e político entre as nações têm um grande interesse na América Latina e na África. E aí os três vão dividir o prêmio equivalente a 6 milhões de reais. O Prêmio Nobel de Economia, ele foi criado em 1968 e concedido pela primeira vez em 1969. A premiação é a última concedida neste ano. E tem uma grande questão aqui, Cogos, que é o seguinte, a esquerda durante o século XX inteiro conseguiu enfiar um chip na cabeça das pessoas falando sobre a importância da redução de desigualdades. E essa foi uma bolha, e eu acho que é uma bolha importante para muita gente furar, que é o seguinte, não se trata de reduzir desigualdade, se trata de extirpar ou reduzir ao máximo a extrema pobreza e a miserabilidade do cidadão, da pessoa, do ser humano, Cogos. Bom, temos dois pontos aqui a comentar. O primeiro é o maldade. O maldade vem se gabar de que ele veio de uma universidade. Então, olha, eu tive um professor que falava assim, se você vier chorar nota para mim, dizendo, professor, por favor, me dá um ponto aqui para eu passar, eu estudei tanto, a única resposta que eu vou te dar é, então você é uma pessoa ineficiente, porque você estudou muito para ter uma nota baixa. Se você fosse um vagabundo, talvez eu te desse a nota, porque aí significa apenas que você não estudou nada, mas que você consegue ser eficiente. Então, se o Haddad veio de uma universidade e mesmo assim não consegue equilibrar as contas do país, mesmo assim ele não tem nenhuma outra ideia que não aumentar cada vez mais os já escorxantes impostos destruindo a economia, então ele é ineficiente. Ele estudou economia e não sabe economia. Era melhor que ele fosse um analfabeto. Agora, quando ele vem falar, dentro de uma reuniãozinha do Itaú, que ele tem medo que o mundo fique mais conservador, aí você vai me desculpar, Marco, mas eu dou toda a razão para o Haddad. Eu quero que o mundo seja cada vez mais conservador, porque eu quero que as pessoas se tornem independentes dos bancos. Eu quero que as pessoas não fiquem endividadas. Eu quero que as pessoas saibam poupar, saibam investir, tenham educação financeira para os filhos, tenham famílias grandes, que as pessoas possam contar com os membros das suas famílias estendidas, em vez de ficar endividada pedindo empréstimo para banco. Então, eu quero que as pessoas sejam conservadoras, que elas vão lá gastar bem o seu dinheiro, por exemplo, comprando o meu curso de História da Filosofia no meu canal por apenas cinco reais por mês. Agora, se nós estamos falando de banqueiros, aí eles têm toda a razão de querer que as pessoas sejam promíscuas, gastadoras, analfabetas econômicas, porque aí os bancos vão dominar a economia. Então tá certo, o Haddad lá no Itaú falando uma desgraça dessa. Quanto mais as pessoas ficarem endividadas, gastadoras, gastarem com besteira, em vez de constituir famílias e poupar para o futuro, elas vão lá e gastam tudo de maneira hedonista, materialista, com prazeres de curto prazo, melhor para os banqueiros. Então, quando o Haddad fala, por exemplo, as pessoas estão negando as mudanças climáticas, não existe mudança climática causada pelo homem. Basta uma tempestadezinha solar que toda a nossa indústria vai parecer uma formiguinha perto de uma manada de elefantes. Os ciclos solares, os ciclos geológicos, é isso que inclui no clima. Nós somos aqui umas formiguinhas insignificantes. Mas eles gostam de avançar essa agenda climática. E por quê? Porque é uma desculpa para eles regularem ainda mais a economia, para eles destruírem ainda mais as pequenas empresas, para que a produtividade econômica seja cada vez menor em relação à alavancagem financeira de ativos financeiros tóxicos, de derivativos sem lastro, porque aí cada vez mais essa hipertrofia do setor financeiro vai ser benéfica para os banqueiros e prejudicial ao pequeno empresário, ao pequeno comerciante, ao pequeno produtor. Então, eu entendo. A única frase acertada do Haddad foi essa. Ele, como amiguinho de banqueiro, realmente não pode desejar um mundo conservador. Nós, que não somos grandes banqueiros, sim, desejamos um mundo conservador também. Precisamos que o mundo seja conservador. Agora. Mas eu acho que a grande questão aqui, Kogos, não é nem que ele está fazendo o reconhecimento disso. Ele está trabalhando dentro de uma perspectiva, inclusive, semântica. E eu acho interessante, porque dá para você transplantar a frase dele e essa percepção dele da realidade para o nosso lado também. Então, você pode falar, tem coisas que petistas falam hoje que não falavam há 20 anos que são completamente absurdas. A gente vê o que está acontecendo com o Hamas, a gente vê o que está acontecendo com a extrema esquerda, a gente vê o que está acontecendo com a liberdade de expressão no Brasil. Então, no fundo, no fundo, ele continua construindo aquela imagem do espantalho, do conservador, tresloucado, que, na verdade, é a imagem promovida pela imprensa, que faz lavagem cerebral nas pessoas. Você não vê a Folha falar, nossa, o número de conservadores, presidentes conservadores, primeiros ministros conservadores foram eleitos. Você vê o pessoal virar e falar, Ascensão da extrema-direita radical na Finlândia. Cuidado! Eles vão torpedear o mundo. Então, eles falam da extrema-direita na Europa de um jeito que eles não falam do Irã. Isso é maravilhoso, né? Os caras não falam do Irã. Não abrem a boca para falar do Irã, mas da extrema-direita alemã. E a galera vem, o pessoal do ICL, um bando de maluco revolucionário. Eu estava vendo esses dias de manhã, o pessoal entrando e falando, Infiltramos um jornalista nosso numa reunião da extrema-direita alemã que tem perspectivas nazistas e tal. E os caras começam, né? Aí você vai ver, é uma coisa assim, é totalmente fabricado. Não tem nada, nada de honesto na construção que eles fazem desse espantalho. Mas é isso. Mas, Marco, por isso que eu falo, a direita só tem uma defesa, que é mostrar que nazismo, essas palhaçadas à esquerda, e falar assim, nós somos extremistas de direita. Eu sou um extremista de direita. Anota aí, Xandão. Eu, Paulo Cogos, sou um extremista da mais extrema-direita que você possa imaginar. E o que é alguém da extrema-direita? O que é alguém da extrema-direita? É alguém que está com uma pilha gigantesca de livros aqui na bancária, por exemplo. Respeito à propriedade privada, é alguém que respeita as tradições, a formação católica, a formação religiosa da nossa civilização ocidental. Agora, quem está falando em beber leite de barata, em comer inseto, em abordar bebê, os verdadeiros bárbaros são os progressistas. Eles estão falando em cortar pinto de criancinha. Eles estão falando em cortar o pedido da cadeia. Então, quem são os bárbaros que não sabem comer de garfo e faca? É a esquerda. Nós temos que contar os fatos. Nazismo é a esquerda e extrema-direita é civilização. Extrema-direita é catedral gótica. Extrema-direita são os grandes autores da humanidade. E esses três romanés que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, eu vou falar, eu não conheço os outros dois, o James Robinson e o Simon Johnson, mas eu conheço um deles, que é o Darum Acemoglu, que é um completo imbecil. O sujeito vem falar mal das bases da civilização ocidental para dizer que as instituições devem promover a igualdade, tendo que a igualdade só pode ser promovida através da destruição. A verdadeira civilização, como diz Plínio Corrêa de Oliveira, é desigual e hierárquica.